Fala galera, tudo bem com vocês? Carlos Peck na areca com mais um vídeo para o canal Play com Carlos Peck. Nesse vídeo de hoje aqui eu vou estar ensinando vocês como é que funciona esses sistemas de K-Beans, tá? Ou melhor, teclas de atalho no World of Warcraft, tá? Esse também é um dos tutoriais que é literalmente para qualquer versão, tá galera? Para qualquer versão mesmo, tá? Aqui eu vou falar algumas coisas do tipo, qual que seria as teclas mais fáceis de você aprender no início do jogo? Qual que seria os atalhos que você poderia estar fazendo aqui que mais vai facilitar na sua jogatina, tá? Um pensamento que eu tenho sobre quem usa K-Beans é o tipo de pessoa que quer jogar no modo avançado do jogo, tá? O World of Warcraft, cara, o World of Warcraft, não só o World of Warcraft, mas acredito que essa falácia literalmente se estende a praticamente quase todos os jogos, tá? Como é um jogo action, por ser um jogo action, pra você jogar num nível não avançado, mas até no nível médio no O, você literalmente precisa fazer algumas K-Beans, cara. É literalmente quase que obrigatoriamente você... quase que obrigatório mesmo você fazer algum tipo de K-Beans. Sei lá, colocar uma magia no F, colocar uma magia no G, no V, no T, no E, no Q... Cara, uma dessas K-Beans você tem que usar. Por quê, Carlos? Por que que eu literalmente preciso usar? E aqui é onde eu recomendo pra você que está começando agora no O, eu recomendo muito você já começar a usar do início, cara. Porque eu tive um professor, cara, literalmente, não é meu professor, mas o Auric, quando ele me ensinou, ele me ensinou de um modo que eu já iniciasse o jogo usando K-Beans, cara. Hoje, literalmente, eu jogo de uma forma tão avançada, não é que eu tô querendo me... Ah, o cara foda pra caramba. Mas eu jogo de uma forma tão avançada que eu dificilmente eu preciso colocar o meu mouse em cima de uma skill. É muito difícil, cara, é muito difícil. Só se for uma cura, alguma coisa do tipo, é muito difícil mesmo. Então, tipo assim, o Auri mesmo, que foi o cara que me apresentou o O, no início ele já me indicou. Joga de K-Beans, cara, que é sucesso, lá na frente você vai se dar bem. Então eu vou passar esse ensinamento pra vocês que vão iniciar agora no O, pra jogarem, principalmente... Beleza, que você não tá iniciando e já conhece o O, mas tenta jogar com K-Beans, colocando uns botões extra ali, que é, mano, é fundamental, cara. É literalmente fundamental, galera. Sério mesmo, é fundamental vocês usarem pra subir o nível de jogabilidade de vocês, beleza? Mas vamos lá, qual seria as teclas... Eu vou primeiro... Calma, vamos primeiro, eu vou ir primeiro ensinar pra vocês, mostrar como é o modo, como é que funciona, tá? Bom, como vocês podem ver aqui, a gente tem muitas barras, né? Aqui é uma barra, aí fechou ela aqui, aí começa a outra aqui, aí tem outra aqui, tem outra aqui. Tem aqui a barra normal, tem... cara, tem atalho pra tudo. Se você apertar um botão no O, ele sai um painel. Se você apertar outro botão no O, sai outro painel. Então, vamos lá, eu vou ensinar pra vocês quais são as teclas de atalhos melhores pra você usar e como a gente faz isso, beleza? Olha lá. Quando você aperta ESC ou vem aqui, né, no menu do jogo aqui, né, você simplesmente pode vir aqui em teclas de atalho que vai ficar todas as opções de teclas de atalho e você consegue ver tudo aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui a gente tem, né, claro que na versão do Ratchet of the King é assim, mas na versões mais à frente você vai ter outro tipo de painel, você vai ter tipo outro painel aqui, tá? Mas como eu já falei, esse tutorial literalmente pode servir pra todas as versões, tá? Isso aqui é dica pra todas as versões, beleza, galera? Então, bora lá. Aqui a gente pode restaurar, né, porque eu já fiz isso, né, eu jogo com um monte de tecla aqui e eu restaurei aqui. A gente pode restaurar, a gente pode vincular essa tecla, que seria vincular as teclas de outro personagem, o que eu vou ensinar pra vocês logo mais, tá? Vou ensinar pra vocês um modo bem avançado, bem bacana, tá? Então, bora lá. Bom, aqui a gente tem a movimentação básica, né, a gente tem a movimentação básica, que é o W, S, A, D, aí temos o Q, que é o Q que ele corre em diagonais, né, ele corre de lado assim. Tem o espaço que pula, o X que senta, mano, tem todas as teclas aqui, tá? A gente tem teclas de bate-papo, enfim, a gente tem tudo, mas nenhuma dessas interessa pra gente, tá? Nenhuma dessas interessa mesmo pra gente, beleza, galera? O que interessa é nas funções básicas aqui, tá? Bom, eu recomendo vocês usarem até a tecla 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5, tá? A partir do 6 até o igual aqui, né, que seria o 11 e o 12, a partir do 6 até o igual aqui, né, que é o resto da barra aqui, eu recomendo que vocês façam o Qs aí, cara. Faz o médio, tá? Você faria o quê? Bom, eu vou colocar aqui no 6 e eu vou colocar o F, no 7 eu vou colocar o R, tá? Aí eu já tenho duas habilidades aqui, tá? Eu já tenho duas habilidades, você pode ver que mudou aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, como eu sou um paladino healer, vou colocar o escudo no F e vou colocar... Não, vou colocar uma cura pesada no F e colocar o escudo no R. Aí eu tô lá, né, batalhando, preciso usar o escudo, aperto o R e já vai. Preciso usar uma cura, aperto o F e já vai. Assim eu vou me acostumando com o jogo, assim eu vou me acostumando com o jogo, tá? Eu quero jogar de um modo mais avançado, bora lá, a gente volta lá e coloca. Agora a gente vai colocar o G no 8 e o T no 9, tá? Você pode ver aqui que já mudou aqui, tá? Já mudou aqui. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar, deixa eu ver aqui, um escudo, o imune, o meu imune no G, né? Que é mais distante. Então eu vou colocar o meu imune no T, que é mais difícil de apertar, não vou precisar ficar apertando toda hora. E vou colocar o meu burst no G. Então eu consigo fazer aqui. Tá, beleza, eu tô lá curando e tal, preciso usar o burst. Aí é onde tá, ó. Onde tá, ó a ligação. Coloquei uma cura pesada no F e do lado do F já tem o G. Se caso eu precisar, o dedo já tá do lado, o dedo só escorrega aqui, ó. O dedo só escorrega aqui e eu já uso aqui. Se eu tô usando o shield, né? O meu shield tá aqui ativo. Se eu preciso de um shield mais forte, eu, pam, já uso aqui o shield que tá do lado do R. Você entendeu? Então, essa ligação das keys são muito importantes, tá? O nível mais avançado seria você utilizar keybids, por exemplo. Uma keybid que eu recomendo muitas pessoas usar, que eu tenho certeza que a galera nem sabe que existe. É o rolamento do mouse, tá? Eu vou, ó, e dá pra colocar isso daqui no wall, tá? Eu vou rolar o mouse pra cima. Ai, caramba. Preciso de ativar. Aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Roda do mouse pra cima e eu vou rolar pra baixo agora. Beleza, pra baixo. Tá, vocês viram o que tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa daqui é uma defesa que tira slows, tá? E isso daqui é um ataque que eu coloco em área. Aí eu faço o quê? Só rolar o botão pra cima, pam. Olha aí a defesa ali no chão. Rolar o botão pra baixo, pam. Defesa no chão. Pronto. Cara, essas são as melhores keybids pra você fazer no jogo. As melhores keybids pra você fazer no jogo. Por que que é necessário você fazer keybids? Eu acho que eu já expliquei, mas... É necessário, galera. Porque é o seguinte. O World of Warcraft e outros jogos também, não é só o World of Warcraft. É um jogo muito action, tá? É um jogo na qual, se você tiver de costas pro seu inimigo... Eu não sei se vai ter nenhum inimigo aqui, porque eu já limpei essa área aqui. Mas se você tiver de costas pro seu inimigo, você não consegue atacar ele. Então é um jogo na qual a batalha, ela é muito em movimentação, tá? Você precisa muito ficar girando, ficar se movimentando. Agora, imagina, tá? Com a quantidade de skill que você tem aqui, você tem que ficar girando e clicando no mouse. Uma hora, cara. Uma hora você vai cair, uma hora você vai... Cara, isso é literalmente pra facilitar. É pra facilitar a sua vida. Não só no PvP, mas no PvE também, tá, galera? Isso é crucialmente importante, tá? Outras case de atalhos que eu... Você viu que a gente usou aqui o rolamento do mouse pra baixo e pra cima, tá? Só que isso é muito importante você ficar ciente, tá? Por quê? Porque se eu colocar essa opção no botão do mouse, eu vou perder o zoom do meu personagem. Eu vou perder o zoom do meu personagem, tá? Mas isso dá pra gente recuperar. Por exemplo, tem uma aqui que eu uso que é no C. Só que o C eu abro o sistema de interface, tá? E aí o que eu faço? Eu venho aqui em teclas de atalho. Primeiro vamos atrás do zoom, tá? A gente tem que procurar a função da câmera. Tá? Vamos aqui, função da câmera, função do painel, funções diversas, função da câmera, tá? Próxima visualização, ou melhor, aqui, aproximar, que é a bolinha do mouse, e afastar. Aqui eu normalmente eu coloco o quê? Eu coloco o home, que é daquelas três teclinhas acima das teclas, pra cima, pra baixo, pra direita e esquerda, tá? E eu coloco o end, tá? Que aí eu posso simplesmente aproximar e distanciar assim, ó, dessa forma. Simplesmente assim. Eu posso distanciar. Quer outro atalho bacana? Vamos lá. Vamos ver aqui a função, tá? Funções diversas. Desmontar, não. Vamos ver outra aqui. Tem todas aqui, cara. Mostrar painel do personagem. Uma que eu coloco bastante também. Eu coloco no insert, que é do lado do home e do end, aqui, pelo menos aqui no meu teclado. Eu coloco no insert, tá? Até porque o insert não tem nenhuma função. Essas coisas não tem nenhuma função. Beleza? Mas vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu simplesmente posso colocar uma kbid no C, que é muito fácil, cara. Ele literalmente, nos botãozinhos aqui, literalmente ele tá aqui abaixo do meu D aqui. E eu posso simplesmente usar uma habilidade aqui nele, tá? Tem outras funções tipo shift, control e alt. As de alt eu não recomendo você usar, porque alt é um botão bem complicado de se apertar, tá? Mas tem uma que eu uso bastante também, que é a shift e espaço. Shift e espaço. Cara, shift e espaço é... Ou ctrl C e ctrl V. Essas são as mais fáceis, cara, de se usar. Pelo menos na minha opinião, tá? Eu vou colocar aqui uma shift e espaço, tá? E aí se eu aperto shift e espaço, eu uso ali a habilidade que tá aqui, né? Porque eu coloquei aqui. Você pode colocar em qualquer uma dessas barras aqui, tá? Essas outras barras, galera, elas ficam localizadas depois da função da câmera, tá? Deixa eu ver aqui, cadê a função da câmera? Aqui, ó. Função da câmera. Aqui, ó. Configurações de barras direcionais. Essa barra aqui é essa daqui, tá? Posso colocar aqui, ó. Você viu? Eu coloquei F1 aqui, F2, F3. Aí a próxima barra aqui seria essa daqui, ó. Aqui, ó. F1, F2, F3, tá? Essas direcionais aqui seriam nas teclas 2, tá? Que era pra você colocar. Deixa eu resetar aqui. Seriam nas teclas 2. Eu não recomendo vocês colocar, mas se você baixar outros add-ons que modifiquem as teclas, tipo o bartender, você consegue utilizar essas teclas aqui com mais facilidade, tá? Eu não recomendo vocês usarem elas, porque, cara, isso dá uma dor de cabeça do caramba se você errar alguma coisa. Você tem que resetar. Vixi, é sério, mano. Dá muita dor de cabeça. Beleza? Bom, esse foi literalmente o ensinamento, tá? Eu vou trazer um próximo vídeo falando sobre macros, tá? Que é muito importante você juntar as KBids com macros, tá? Cara, é muito importante. As macros eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Então aguarde aí que a gente vai ter um próximo vídeo falando sobre macros, tá? Bom, galera, se ficou alguma dúvida sobre KBids, tá? Ou teclas de atalho, tá? Vocês podem estar deixando nos comentários aqui. Lembrando que a gente tá começando a falar de anime, tá? É uma vibe que eu gosto demais, cara. Eu gosto demais. Sem contar que a gente também tem outras gameplays no canal, tá? Sempre quando sai um lançamento bacana aí, eu trago aqui no canal, tá? Enfim, galera, o pacote tá completo aqui. Só falta você aí pra tá aproveitando o nosso conteúdo, beleza? Eu iria falar pra você, ah, se inscreve no canal e tal, mas eu vou deixar isso a par de você. Só eu peço que você deixe seu comentário com alguma coisa que você gostaria de ver aqui no canal, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.